Salve galera do canal Integral TV, Rei Fisic na área, e cara, hoje eu quero começar agradecendo vocês. Tô melhor e eu quero mostrar pra vocês como vai tá sendo minha rotina nessa fase de tá voltando pra preparação. Felipe vai dar uma avaliada no shape, dizer o que ele acha e a gente vai começar aí a se movimentar pra buscar a classificação na Mister Olympia. Tava aqui em cima um pouco pensando na vida né, e cara, eu queria mostrar pra vocês uma parada aqui. Aqui é o cantinho que eu tô montando da preparação, onde eu vou fazer cardio, assistir uns vídeos e tal, e mais importante do que isso, além de ter essa visão bonita pra caramba né. Que não dá pra ver nada nesse escuro, mas eu garanto pra vocês, é uma visão bonita. Eu tava olhando pra esse troféu, que foi o troféu da minha primeira competição. Foi a preparação mais difícil que eu fiz na vida, então é o troféu que eu tenho mais carinho, também foi porque minha mãe e meu pai foram me ver competir e tudo mais, tem toda uma carga sentimental aí. Mas cara, foi a competição mais difícil pra mim, tanto que eu basicamente quase desisti de competir na última semana, porque eu não tinha grana nem pra pagar a inscrição. No último minuto assim, meu pai apareceu, me deu o dinheiro e falou, vai lá filho, compete. Fui lá e consegui competir, fiquei em terceiro lugar. Pra mim, teve um puta valor isso daqui cara. Então, eu tava lembrando né, de tudo que eu passei e que eu nunca imaginaria que eu chegaria hoje aqui. Ao ponto de tá conseguindo transformar a minha paixão, o meu sonho do fisiculturismo, no meu trabalho. Naquilo que me sustenta, naquilo que me possibilita ajudar a minha família também. Então, isso é legal pra caramba, tá? E é isso rapaziada, eu quero dizer pra vocês, na realidade agradecer né, todo o apoio que eu venho recebendo de vocês. Vocês hoje são minha família, me dão muita força independente da fase que eu tiver. Então, quero prometer pra vocês que a gente vai buscar ainda esse ano o Mister Olimpia. Eu vou mover minha vida pra buscar, beleza? Então, desligação. Eu queria falar pra vocês que agora a gente vai iniciar um projeto que é Rei Fisic como vocês nunca viram. Eu vou colocar o melhor shape da minha vida e vou fazer de tudo pra classificar pro Mister Olimpia. Quero colocar o melhor shape competitivo de todos e tá continuando representando o Brasil lá fora. Eu hoje me encontro na minha pior fase física, porque eu tô recém voltando a treinar, eu tô recém voltando pro ritmo da preparação, tô me readaptando novamente né. Então, eu quero que vocês acompanhem toda a evolução do meu shape ruim hoje pro shape que ele vai ficar lá na frente. Então, eu quero que vocês acompanhem também tudo que eu estiver caminhando pra chegar lá. E se vocês quiserem também, vem junto comigo e bora evoluir. E se vocês quiserem também, vem junto com vocês. E se vocês quiserem também, vem junto com vocês. E se vocês quiserem também, vem junto com vocês. E se vocês quiserem também, vem junto com vocês. E se vocês quiserem também, vem junto com vocês. E se vocês quiserem também, vem junto com vocês. pra mim, agora, a avaliação do Shape. Ele sabe tudo que eu já passei e tudo mais, tá ciente disso, e eu quero mostrar o Shape pra ele pra ele dar uma avaliada e a gente traçar um planejamento de agora em diante pra focar em uma competição. É, o Heime passou algumas situações aí durante esse tempo que a gente veio conversando, um pouco que ele foi largando, os problemas psicológicos, acho que vocês devem estar acompanhando ele e entender um pouco em relação a isso, mas eu falei pra ele que a gente precisa dar uma acelerada no processo agora, porque eu quero ver esse cara sendo campeão ainda dentro do profissional. Então, esse ano, a ideia é a gente ser campeão dentro do profissional e buscar uma vaga apolímpica. Então, vamos torcer aí pro Heime vim esse ano aí, focar demais na preparação e vamos avaliar esse Shape aí pra ver como é que tá. Um objetivo, extra a perna também. Aí, você tá treinando assim ou não? Agora, você voltou agora. Eu vou ter a treinada por uma semana. Entendeu? Dá uma largadinha boa. Só na dieta que eu segurei. De resto, eu parei com tudo. A pele tá um pouquinho grossa, acumulou mais gordura visceral. Mas o pump tá cheio, tá com cento e quanto? Tipo, peso? Um quilo. Você tava com cento e seis seco, aí dei a regredida, parei de treinar, fiquei só na alimentação, consegui dar uma segurada, mas a maior parte do acúmulo de gordura eu tive na barriga. É bom também essa soltada que você deu, pra agora que você focar mais 110% na resposta e 110% que você focar agora. Cara, sempre acreditei no rei, sempre ajudei, sempre tamo aí quatro campeonatos profissionais juntos já. Quatro, né, Rico? Quatro. As costas tem a linha, tem o upsetinho da com musculatura, né? A gordura a gente sabe que acumula, não tem jeito, a gente sabe que essa região, normalmente sempre de suprilíacas, flanco, essas regiões subescapular, ó, né? São regiões que tem um acúmulo muito grande de gordura, devido a gente ter dado a pausa em tudo que ele tava consumindo em relação à suplementação, manipulados e etc. Então, acho que agora é hora de entrar com a parte medicinal, né? A parte do médico, trabalhar certinho, pra gente ver tudo que tá em diante. Eu tô fazendo reposição hormonal, minha testuação abaixa, eu tô voltando aos 5% do plano. O resto é comigo, irmão. Vendo e trazendo os exames, vendo e trazendo tudo que eu vou manipular tudo certinho pra que a gente tenha resultado. Já acho que em quanto tempo eu consigo voltar pra uma competição? Quatro meses, um game forte. Quatro meses, eu tô no game forte. Diferente do que a gente tava, normalmente a gente faz 90 dias, né? Vou te pedir um mês a mais agora devido à largada que você deu, mas pode ser que você tenha respostas boas, assim, que você responde muito rápido, né? Mas eu queria fazer um trampo diferente esse ano, mano. Eu queria manipular algumas coisas diferentes com você que o pessoal lá de fora tá usando e em relação a manobras, de treino, dieta, coisas interessantes aí que eu venho estudando. Eu acho que vai ser bom na sua condição física, entendeu? Lembrando que isso não é pra todos, né? Então é só biotipo, biotipo, linha, linha. Então acho que eu já estudei bastante coisa interessante pra você. Então é isso. Queria agradecer ele aqui. Sábado, a academia já tá fechada, ele tá segurando aqui só pra me dar uma atenção. Tá sempre comigo, foi meu primeiro treinador da Liga Profissional até hoje, está correndo junto, me ajuda pra caralho. E é isso aí, esse ano a gente vai buscar a classificação pro Mr. Olimpia. Como que vamos pro futuro? Quatro meses? É, nós, quatro mesinhos. Começando já agora, a gente já ajusta tudo a cada 10, você vem aí dar uma passagem, 15, pra gente tá olhando e mudando as coisas que a gente tem que fazer. A princípio eu quero aumentar um pouco o seu peso de 100kg, eu quero te subir um pouquinho mais. E trabalhar um pouquinho mais em relações à comida e detalhes de treinamento. Eu preciso encaixar você em treinos diferentes. Detalhes pra que a gente consiga te deixar num corpo mais crispy, agressivo em cima do palco e buscar aquele dry da pele que faltou nos últimos campeonatos ainda, né? Porque essas manobras a gente vai fazendo aos poucos até que a gente chegue e acerte na V. É a hora de ser campeão. E esse ano é a hora. É isso que eu quero fazer, quero botar o melhor shape da minha vida e buscar o dry que ele coloca em cima do palco. É isso. Parou? Galera, se liga só, o rei no melhor shape da vida dele. Pode conferir aí. Tchau, tchau.